Não, mas eu... Vai, se esconde logo. Nessa aqui eu vou ficar de noite chava, cara. É, vamos se esconder. Vamos esconder. Vai, vai Leandro. Para ele rodar eu vou sair já. Deixa eu te rodar. Deixa eu ficar de noite chava. Um, dois, três. Não sei que tem alguém aqui atrás. Sai, Pedro, né? Porra, do Lê me ajuda. Eu não vou usar o Lê não, meu irmão. Fica de noite chava aqui. Vai na frente ou por trás. É, na mão, né? Nique, nique, nique. Calma aí, Pedro, mano. Já tem que pegar outro balanço. Ai! Não foi? Merda, mano. Caramba, tem que pegar um baluzão, mano. Caralho! Caralho! Esse é o peido! Caralho, esse é o prego. E daí, Leandro? Toma. Não, não, não. Continua filmando até? Não, vou parar o outro. Não, não para não, cara. Porra. Já é. Olha o meu olho. É, é o Mussum. Tinha que ser, né, cara? Dá um cipó. Vai, Breno, dá um cipó. Dá um cipó por aqui. Deixa eu entrar aí pra eu filmar. Não, não, não. Isso vai ser mais legal. Isso vai ser mais legal. Isso vai ser mais legal. Olha! Que tal, isso é o que, mano? Cuidado também, mano. Ele bota minha cabela aí, meu senhor. Ih, tá vendo? Ah, eu tô falando sério. Não, ninguém vai te bater, não. Você tá armando uma parada. Quem não, quem puxar é o senhor? Eu vou... Muito burro. Eu não tô brincando. Falando sério. Oh, Norman, você vai me comer, eu já sei. Mal tô, juro por Deus. Vai, vai. Vira logo, mano. Espera, espera. Espera aí, espera aí. Eu tô armando aqui a parada do Ituch. Ah, mano no pau, como eu falar já... Pera aí, não, não. Não, não, não. Pera, deixa eu te girar, moleque. Não, não, já fui. Calma, moleque. Não, não, espera. Espera, moleque. Espera. Ó. Pera, é pra... Eu sou eu aqui, velho. Tá esquecendo? Eu oro. Vai, vai. Já fui. Um, dois, três. Não, sem me jogar. Tá, tá. Ó, se der em travesseiro na minha boca, eu vou arrebentar não, não tô brincando. Ai! Tio Terra! Pega aí, pega aí. Já encostei, já encostei. Ai, caralho. Ai, gostoso. Pernet sabia? Nada a ver. Pedrinho! Pernet sabia? Pernet sabia? Fui, foi, vai tomando o seu vestido que foi o caralho. Vai tomar o que foi? Vou botar aqui a minha espagada na gaveta. Caralho, é quem é, Mariano? O chip da Vivo? O chip da Vivo. Vou te acertar também, derrocado. Pera aí, pera aí, deixa o moleque... Ó, vou ser acertado na minha boca, tá? Caralho, eu tô ganhando o paqueraio bonito.